Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A coleta seletiva tem aumento de 14,7% até novembro deste ano. Turmas da Rede Municipal de Ensino participam de mini campeonato de robótica. E ainda, professores da Rede Municipal de Ensino participam de capacitação sobre primeiros socorros. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A coleta seletiva do DEMAI registrou um aumento de 14,7% no número de materiais recicláveis arrecadados de janeiro a novembro deste ano, no comparativo com o mesmo período de 2021. Nos primeiros 11 meses de 2021, por exemplo, foram coletadas 3.138 toneladas. Em 2022, a coleta seletiva já recolheu cerca de 3.599 toneladas. O serviço de coleta seletiva em Uberlândia atende 61 bairros em dias específicos, de acordo com a programação que pode ser conferida no portal da Prefeitura. Turmas da Rede Municipal de Ensino participam de mini campeonato de robótica. 40 alunos dos sextos e sétimos anos das escolas municipais, professora Carlota de Andrade Marques e professor Leôncio do Carmo Chaves, disputaram o mini campeonato de robótica. A competição aconteceu por meio da parceria com o SESI de Uberlândia, na unidade do SESI do bairro Roosevelt. O tutor de robótica do SESI, Michel Douglas, conta sobre o significado do projeto na vida dos jovens. Ela tem uma importância muito grande na vida deles, né? Porque isso ajuda eles a trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. E as oficinas que a gente trabalha aqui, ajuda eles futuramente no mercado de trabalho, porque a gente desenvolve o trabalho em equipe. Também a parte ali de saber lidar com as frustrações, com as dificuldades do dia a dia, porque nem sempre eles conseguem estar construindo o robô de primeira, né? Então eles têm que construir, têm que fazer os testes, e na medida que eles vão testando, eles vão descobrindo cada ano que vai tendo. As atividades do mini campeonato desafiavam os participantes a desenvolverem uma programação que atingisse as missões propostas. Durante o evento, também foram entregues os certificados de conclusão das oficinas de robótica. Para a Laura Bernardes, de 13 anos, aluna da escola Professor Leôncio do Carmo Chaves, o mini campeonato é uma forma divertida para colocar em prática os seis meses de aprendizado sobre robótica. Oi, gente! Eu sou a Laura. Eu sou do curso de robótica. Hoje é a nossa última aula e eu tive uma experiência incrível. Conheci pessoas diferentes, inclusive tenho novos colegas. E foi uma experiência muito boa para mim, porque eu já fazia um pouco parte dessa área e agora eu me aprofundei mais dela. Então foi muito bom para mim. Eu penso em levar isso muito para o meu futuro, porque ajuda. E eu até pensava que era só para meninos, mas meninas também podem fazer. Então eu achei muito bom isso e eu gostei muito desse projeto. E é isso! Professores da Rede Municipal de Ensino participam de capacitação sobre primeiros socorros. Com foco na capacitação de profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu a participação de servidores no curso Primeiros Socorros nas Escolas Educar para Salvar. O workshop foi organizado pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, e o curso teve por objetivo capacitar os participantes em habilidades referentes ao reconhecimento, avaliação e priorização dos primeiros socorros. Cada uma das escolas de educação infantil foram representadas por três professores, enquanto as escolas de ensino fundamental tiveram, cada uma delas, dois professores indicados pelos respectivos diretores da unidade escolar. E agora vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o Giro de Notícias. Cuidar sem limites, isso a Prefeitura faz bem. Nesse ano investiu em vários projetos para a saúde dessa turma. Anota aí, parceria com clínicas particulares e ONGs para castração e microchipagem. Convênio com hospital veterinário da UFU para animais vítimas de maus tratos. E castra móvel itinerante e nos distritos e comunidades rurais da cidade. Tudo pelo bem dessa galerinha que é animal. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima sexta-feira, dia 16, os moradores do bairro Presidente Roosevelt têm à disposição os atendimentos oferecidos pelo Busão Social. O veículo itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação fica estacionado na Praça Lincoln, das 8h30 da manhã até as 5h da tarde. Pelo Busão Social é possível solicitar inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas que são apresentadas pelos moradores. Representantes de equipes parceiras da FUTEL vão disputar, entre esta quinta-feira e o próximo domingo, a Copa do Mundo de Alterofilismo em Dubai, nos Emirados Árabes, com a participação de 39 países. Do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, os representantes que integram a seleção brasileira são Lara Lima, Caroline Fernandes e Matheus Assis. Já da equipe FUTEL Praia Clube, a paratleta convocada foi Tayana Medeiros. Além disso, o profissional de educação física da FUTEL Everton Santos integra a Comissão Técnica da Seleção Brasileira como um dos treinadores. E hoje tem feira de produtos rurais na Praça Cívica. Com organização da Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distritos, as barracas da feira de produtos orgânicos seguem abertas até as 7h da noite. Tem pastel, tapioca, pamonha, doces, hortifrutis e uma variedade em pratos. A iniciativa valoriza a agroindústria e gera renda para os produtores rurais da região. Para quem não almoçou ou está pensando naquele lanche da tarde, está feito o convite. Chino de Notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Tchau. Adelante. Tchau.